A escola Adelson Del Santo, que fica na avenida principal do bairro Nova Esperança, foi palco de agressão, que motivou as presenças da Guarda Municipal e da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira. Um funcionário pediu socorro às autoridades depois de ser agredida por um morador, que supostamente seria menor de idade. A funcionária agredida não será identificada, mas confirmou o crime. Hoje mesmo eu fui agredida na entrada por um meliante, do nada, eu simplesmente pedi para ele descer do portão, porque ele estava se pendurando e ele me agrediu e de boa falou que ia me dar paulada, qual era a minha. Então é tenso, nós vivemos um clima tenso, sob pressão. Para que o fato não volte a acontecer, ela pediu apoio das forças de segurança. Precisamos urgentemente de um guarda municipal aqui dando apoio, diariamente nós tínhamos, e isso já amenizava pelo menos 70%, intimidando esses meninos que chegam até o portão, que fica chutando, fumando, xingando, entendeu? Já dá uma intimidade, uma represália para eles. Depois da consumação do crime, um clima de medo tomou conta dos prestadores de serviço da unidade de ensino. Os relatos de agressões não são novos, inclusive de uso de entorpecentes no entorno da escola. É o que revela este outro funcionário. Então os meninos vêm aqui, ficam mexendo com os alunos aqui na parte de dentro, fumam também, aí acaba soprando fumaça lá para dentro da escola, e os meninos ficam muito alvoroçados também. Então assim, é uma situação muito difícil. Minutos depois do relato da ação criminosa na escola, a guarda municipal chegou ao local. Pouco tempo depois, foi a vez da polícia militar. Mas aí o agressor se evadiu, tomando rumos até agora ignorados. As duas guarnições atuaram no entorno da unidade de ensino, fazendo momentânea vigilância. Tem sido muito comum a polícia receber informações de agressões e de pessoas fazendo uso de entorpecentes aqui nas proximidades da escola que fica na rua principal do bairro Nova Esperança. Agora um detalhe que chama a atenção. Perceba o tamanho do muro que cerca a escola. Ele foi aumentado exatamente para evitar a presença das pessoas que fazem o consumo de entorpecentes e chegam até agredir funcionários e alunos. Uma terceira funcionária afirmou que o muro, de fato, foi levantado para inibir a ação de pessoas estranhas que fazem uso de entorpecentes e até invadem a escola. E por causa do clima de medo, não está descartada a possibilidade de manifestações para chamar a atenção das autoridades de segurança. E nós precisamos de guarda municipal, uma viatura passando aqui, porque já subiram o muro da escola. Mas nós temos que subir mais até onde? Porque eles pulam a si mesmo. Nós acordamos cinco e meia da manhã, fazemos plano para dar aula, para chegar aqui e ter a vida ameaçada. Então, acho que precisamos de uma atitude dos responsáveis pela segurança da escola. A escola é uma escola pública. Nós precisamos de guarda municipal. Fernando Nogueira, guarda civil e presidente da associação que representa a categoria no norte do estado, disse que o atendimento foi feito e que vai haver maior atenção com a região do bairro Nova Esperança. Mas nós iremos permanecer durante o dia de hoje no bairro Nova Esperança, até para que todos vejam que a guarda municipal está presente. E a escola e toda a comunidade, ela pode sempre contar com a guarda municipal. O que a gente está preparando, nós estamos buscando uma forma de estar atendendo esses pontos mais críticos. Essas situações estão sendo monitoradas, estão sendo feitos levantamentos, enumeradas as situações, para que a gente possa deslocar um efetivo maior nesses pontos mais críticos da cidade.